bom dia aí a galera aí do youtube aqueles que estão me seguindo agora o canal meu é novo aí tem tempo né só que agora que eu tô mexendo nele estou aqui pra atender uma cliente aqui de uma cliente aqui em vitória um problema na bomba aqui que lava os cilindros das cervejas aqui vamos ver se eles vão alguém para nos atender aqui a bomba é essa aqui onde limpa o cilindro negócio é bem feito né pessoal quem tem um costume aí de usufruir as cervejas artesanais que tem o negócio é bem feito né o cliente aqui a bomba que eu vou trocar é essa aqui ó vou dar um reparo nessa situação aqui só que eu vou dar uma bomba Vamos lá. 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 em Vitória, é uma das principais empresas que trabalham nesse ramo, no ramo de fabricação de cozinha para cervejas. Agora na área de hospital, imagino que seja até a principal, porque na maioria dos hospitais pelo menos, eu vou na maioria deles, ou fazer algum trabalho ou até deixar algum produto do nosso lar, então a empresa conceituada nessa área aí, na Grande Vitória, ela atende o Brasil todo, então por meio de transportadoras, então é só entrar em contato lá, entrar no site lá da Musso Inox, vocês vão então poder observar lá, tem o Instagram também da Musso Inox, vão ver lá produtos feitos por nós lá, falou? Vamos agora andar, não vou filmar eu andando não, porque é contra os princípios da lei de segurança. E aí E aí E aí E aí E aí E aí